Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não tem parte chatas, tá? O que é isso, Alessandro? Que violência! Deixa eu ver o mapa aqui de novo. Onde é que é? Cara, aí na esquerda aí. Bem na tua esquerda, numa lojinha aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, no bingo? Caralho, quem morreu? Ah, sei lá, devia ser algum... Aí, ó. O que é, meu irmão? Bora? Não, deixa o cara. O cara vai virar zumbi, cara. Aí, aí! Atrás, aí, ali! Mata ele! Ah! Ah! Vambora! Vambora, cara! Deixa pra lá! Vambora! Vambora, maluco! Deixa arder, caralho! Dá uma ajudinha! Não dá! Sai, filha da puta! Caralho, Fred Grugger aqui, ó! Vambora, Alessandro! Caralho, tu tá na merda, hein! Pois é, o cara não responde mais! Ah, bicho! Fala com ele aqui! Aí, caralho! Agora, vambora pro Ticket Ride, já tá vermelho! Fudeu! Bora, Ticket Ride é pra... meio pra direita! Cara, deixa eu dar... deixa eu dar essa porra aqui na mão dele! Tá logo aí que eu tô correndo! Caralho, filha da puta, para! Sai! Vai, 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 vai! Não para não, viado! Svain! Ei, a gente já tinha liberado esse cara antes, né cara? Não! Em frente, continua em frente, hein! Svain cara! Já sim, eu lembro que eu tava zoando o nome dele? Isso foi Cara, é pra Pra frente aqui Cadê ele? Deixa ele aí Não, viado Caralho, tá maluco Ele tá lá atrás, velho Caralho, que merda Ah, viado Agora que tá juntando a galera aqui, maluco Eu tô ligado Bora, Sven Vai, Sven Vai, Sven Vai, 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 vai Não é vai não, Sven Piada pronta for real Peraí, peraí É nessa porta aí? Aqui, a esquerda aqui, a esquerda aqui Vai, vai, vai Caralho Caralho, você tava me agarrando ali já, meu corpo sexy Claro, você tá de cuequinha de coração, porra Meu peito cabeludo Calma aí, calma aí Deixa eu ver se eu consigo dar essa arma pra ele É qual que dá arma? É, é o E Tu seleciona a arma Aê, aê, Sven Ele não quer a arma? Ah, ele você Ah, cara, continua andando Caralho, quanta gente, velho Ah, tá urgente já Corre aí, velho Corre aí Caralho, dá até que achar os Zombrex da Kate, cara Calma aí Ah, não faz sentido, né A gente já tem essa merda Porra, tem um ATM aqui Vambora Vai, continua seguindo aqui Calma aí que eu tô chegando Aí vai indo pro meio, hein Sai, sai Caralho, fodeu Ah, piranha Badia, vagabunda Cê da puta Tá chegando, tá chegando Caralho, tô indo pra aí Pô, tu precisa comer, cara Tua energia tá... Vende, vem Tô chegando, tô chegando, tô chegando Vai, vai, vai Avança, viada Avança, viada Vambora Ele tá na porrada? É, ele tá no braço Vem, vem Vem Acho que ele não veio, não Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que tipo de nome é esse? Vem, cara Vem, vem Vem Agora é pra onde? É pra frente agora Ele não quer essa porra, velho É pra frente aqui, hein Cara, eu só tô te seguindo, velho Sai, sai, sai Vambora, vambora, vambora Vambora Pelo cantinho Pelo cu, pela beirada Esse cu já levou ferroada Ó, tem um presente É na direita mesmo? É, é, é Caralho, velho Velho, a Kate vai morrer de novo Maldita criança Vai, vai, vai Porra, cara Por que as crianças têm que sobreviver no mundo apocalíptico, né? Pois é, eu tenho essa parada também Eu acho que morreram Elas só atrapalham Porra Caralho, muito escroto, né? É aqui, ó Não, é aqui, é aqui Service Fala aí, isso Falou o cara Falou o cara que tem um filho, né? Falou Falou Porra, as crianças tinham que morrer As crianças tinham que ser as primeiras a morrer, né? Ela tem baixa imunidade, porra Não, é porque é muito tenso, bicho Caraca, tu tem que cuidar de duas vidas Se eu tiver mulher também Porra, é? E caralho Pior que eu tenho Eu tenho a ex, né? Que vai encher meu saco E a recente Pois é Porra, cara Ai, caralho Vou lá, cutscene? Pode pular É a moto, né? Ai, caralho Cuidado, cuidado aí Cuidado aí Que é os caras Filho de uma puta Toma, vadio Puta merda, acabou Não dá rolamento na minha frente não, rapaz Tá de sacanagem Ai, tem outro Não, eu que tô te atirando Foi mal Ai, filho da puta Toma, viado Ah, eu acertei o Sven Caralho, não pode acertar não, cara Vai, pula essa porra aí Agora é a motinha, né? Ah, agora fodeu E o Sven, vai ficar pra trás? Vai Ah, tu tá de guerra Vai, eu vou pegar Ah, cara, a gente vai morrer Pô, cara, eu tinha que ficar com o Sven, velho Quer que eu volte? Não, não Ai Porra Eu fiquei agarrado na casa Cara, eu vou ajudar o Sven, cara Vai lá, então Tomara que não falhe a missão Puta, não consegui pular Porra, tá acabando O tempo da Ticket to Ride Tá, zumbis Ele tá indo atrás de tu Ah, o que que houve? Conseguiu? Ah, não deu tempo Não, ele foi embora Não deu tempo, pô Tu não conseguiu pular a tempo Caraca, como assim, cara? O cara tava devagarzão Aff Ah, não Caralho Ai, cara Eu odeio esse jogo Esse jogo é uma merda, cara Vai Load Caralho Eu odeio esse jogo, cara Ainda bem que ele vai começar aqui já Ah, muito bom Puta filha da puta, cara Cara, eu acho que não O cara desacelerava, cara Eu não sei porquê Ah, não Não Tudo de novo Caralho Galera, galera Eu vou ficando por aqui Foi só um vídeo aí Vai se foder Vai se foder Vai tudo pro caralho Ah, cara Eu não quero mais jogar outra coisa Não, sério Eu não quero mais jogar esse jogo, cara Eu não quero Eu não tô no clima pra Pra fazer tudo de novo, cara Não Sério, muda de jogo aí Ah, mano Caralho Eu vou sair, gente Tchau, tchau 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 Tchau